Meu Santo Expedito, das causas urgentes do que és Santo Padroeiro destas causas, socorre-me nesta hora de aflição e desespero. Intercede por mim, junto a Jesus nosso Senhor. Meu Santo Expedito, vós que sois Santo Guerreiro, vós que sois o Santo dos aflitos e desesperados, vós que sois o Santo das causas urgentes, protegei-me. Concedei-me força, coragem, serenidade, atendei o meu pedido. Aqui faço os pedidos que você precisa muito a Santo Expedito. Meu Santo Expedito, estarei agradecido pelo resto da minha vida e propagarei o teu Santo Nome a todos os que tiverem fé. Obrigada Santo Expedito. Peço uma proteção muito especial para todas as pessoas que têm causas impossíveis e que nos estão a ver neste momento. Santo Expedito, ouve-as por favor, em nome de Jesus. Amém. Assim é, assim será. Então reza Santo Expedito, sempre que sentir necessidade e acredite que a fé atrai milagres para a sua vida, para a minha vida, para a vida de todos nós. Acredite nisso porque é verdade. Música Amém.